Dizem que te perdi por ser tão tola e que eu devia insistir Mas se a verdade está tão transparente como eu não devo desistir Queriam que talvez eu tolerasse e calasse a milhões de situações Apesar do desrespeito e infidelidade, devia ouvir mais minhas emoções Dizem que eu não devo ser tão reta que até não faz sentido Que hoje em dia tenho que tolerar e aguentar o mesmo marido Eu devia ser mais sobre mim se deixar pra lá esse orgulho à toa Ainda que eu viva infeliz, pelo menos é com a mesma pessoa Sou se eu for doida Sou se eu for doida Sou se eu for doida Doida O que eu não sou Sou se eu for doida Não nasci pra sofrer Não cresci pra apanhar Não investi pra falhar Homem nenhum, nenhum, nenhum vou aturar Dizem que eu não devo ser tão reta que até não faz sentido Que hoje em dia tenho que tolerar e aguentar o mesmo marido Que eu devia ser mais sobre mim se deixar pra lá esse orgulho à toa Ainda que eu viva infeliz, pelo menos é com a mesma pessoa Se eu for doida Se eu for doida Se eu for doida Se eu for doida Doida O que eu não sou Sou se eu for doida Doida Sou se eu for doida Pra viver com um homem assim Sou se eu, sou se eu for doida Muito doida Sou se eu for doida Doida, muito doida Sou se eu, sou se eu for doida Pra sofrer assim Sou se eu for doida Ninguém merece Sou se eu, sou se eu for doida Sou se eu for doida Pra viver com um homem assim Sou se eu for doida Oh, muito doida Sou se eu for doida Pra viver com um homem assim Sou se eu, sou se eu for doida Sou se eu for doida Sou se eu for doida Oh, doida Sou se eu, sou se eu for doida Doida, doida Sou se eu for doida Sou se eu for doida Doida, doida, doida Sou se eu, sou se eu for doida O que eu não sou O que eu não sou Sou se eu for doida, não mereço, tu não mereces, não mereço, sou se eu for doida, sou se eu, sou se eu for doida. Sou se eu for doida, sou se eu for doida. Sou se eu for doida, sou se eu for doida, sou se eu for doida. Muito louca, muito louca. Sou se eu, sou se eu for doida. Sou se eu for doida.